O Rio Amazonas é uma verdadeira fábrica de monstros assustadores, meu amigo. E olha, você nem imagina a bizarrice que esses bichos têm. É de cair o queixo! Começando pelo jacaré azul, o grandão que parece ter saído direto da era dos dinossauros. Esse bichão é o maior jacaré de água doce e pode medir até uns seis metros. É aquele tipo de coisinha que faz a gente tremer na base e sair correndo feito um louco. Mas se você acha que o horripilante jacaré é o máximo, espera só até conhecer a anaconda. Essa dona da selva é a famosa rainha das serpentes. E quando eu digo rainha, é porque ela é gigantesca, chegando a ter mais de oito metros de comprimento. Ela é uma predadora de respeito, não tem veneno, mas sua tática é sufocar suas vítimas. É um abraço mortal, meu camarada, que faz suas presas ficarem sem respirar. Seu almoço pode ser uma capivara ou até mesmo um jacaré. Fala sério, só tem gente maluca nessa floresta. Falando em loucura, temos o peixe elétrico da Amazônia. Olha, se tem um bicho que leva o termo choque elétrico a sério, é esse aí. Ele é tipo o vilão dos filmes de ação, sabe? O cara que solta eletricidade pelos poros só de olhar. O peixe elétrico é um verdadeiro mestre em eletrocutar suas presas. Seja para caçar, se defender ou simplesmente mandar um zap zap para os amigos. Só de tocar nesse peixe você vai sentir um choque poderoso capaz de fazer até o Homem de Ferro ficar impressionado. Enfim, o Rio Amazonas é um verdadeiro circo dos horrores naturais. Se você tiver coragem de se aventurar por lá, não esqueça de levar um repelente de monstros e, de preferência, estar com o número dos bombeiros discado no celular. Porque, my friend, a natureza pode ser linda, mas também tem seus momentos cômicos de terror. Então, vamos lá.